Este ano é um ano de celebração. São 10 anos consecutivos que o grupo de PHD se reúne aqui em Blumenau, num encontro que deixou muitas marcas para todos que passaram por aqui. Tudo começou em 2003, com apenas 27 participantes. No segundo ano, o evento já tinha 127 inscritos. E do ano seguinte em diante, o evento já tinha 450 participantes. Limite máximo de pessoas, para garantir todo o capricho nos mínimos detalhes. Nestes 10 anos, já tivemos mais de 11 países inscritos em um só ano. O grupo PHD começou em Blumenau e ganhou Santa Catarina, alguns estados brasileiros, América do Sul, América Central e América do Norte. O grupo PHD criou o rastro da serpente e inaugurou a Rota do Recôncavo. Como se não bastasse, ainda foram do Ushuaia até o Alasca, formando três PHDs em fazedores de chuva. Após tantos marcos importantes e mais de 10 anos de espera, o maior sonho foi realizado. Ver em Santa Catarina, uma loja da Harley Davidson. Ser PHD é um estado de espírito. É fazer parte de uma confraria que não tem fronteiras municipais, estaduais nem continentais. Ser PHD é estar sobre duas rodas, vivendo um sonho em perfeita sintonia. O grande evento internacional de proprietário de Harley Davidson, sediado em Blumenau, teve a honra de homenagear grandes figuras nestes anos. Entre eles, PHD Assis, o PHD Serra, o PHD Dante, o querido fazedor de chuva Dolor e o PHD Vilsinho. Nesses anos, nos divertimos. Brincamos. Competimos. Homenageamos. E fomos homenageados. Mas, principalmente, pudemos provar que um grupo é feito de amigos. Amigos que foram e ficam. Amigos que, com muito respeito, compreensão e afinidade, conseguem transformar pequenos gestos e alguns momentos em eternas lembranças e histórias de vida. De estar junto aos amigos é a razão do meu viver. Sou PHD, uma eterna confraria, duas rodas e um sonho em perfeita sintonia. Sou PHD, uma eterna confraria, duas rodas e um sonho em perfeita sintonia. É bem mais que uma aventura, quase uma religião. É um vício incontrolável, que carrego com emoção. Esse é o meu caminho, outro jeito pra se amar. Nas estradas dessa vida, pelo asfalto vou rodar. Sou PHD, uma eterna confraria, duas rodas e um sonho em perfeita sintonia. Sou PHD, uma eterna confraria, duas rodas e um sonho em perfeita sintonia. PHD, uma eterna confraria, duas rodas e um sonho em perfeita sintonia. PHD, uma eterna confraria, duas rodas e um sonho em perfeita sintonia. Obrigado.